Fala galera, ontem finalizou mais uma temporada de Clash Royale e mais uma vez não deu para o Mohamed Light. Quem terminou no Top 1 Global foi o jogador de Israel, o Azaf, já que terminou no Top 2 foi o Ero, o jogador mexicano aí que joga demais. O Mohamed Light acabou ficando na terceira e quarta posição com suas duas contas. Já o brasileiro mais bem colocado mais uma vez foi o Pedro Temer que terminou em décimo, em décimo primeiro com suas duas contas. E o Pedro Temer estava em live no último dia da temporada, ele acabou jogando aí contra dois jogadores que já tem o bilhete dourado, que foi o Mohamed Light e o Ardentouas e foram duas partidas que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou deixar o link para o canal do Pedro Temer aqui na descrição e se vocês curtem esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto e bora para as partidas! E aí Cavaleiro Morcegos né? Ah, essa meta aqui é complicada Me desbroca De rai, né, já não? De rai, né, já não? De rai, né? De rai, né, já não? 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 Aí, a zona De rai, né, já não? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?